Música Os vereadores de Campo Grande entregaram a medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes para o artista plástico Antônio Pedro de Alcântara. O objetivo da homenagem foi enaltecer o trabalho do profissional que amplia o conhecimento da cultura do nosso estado por meio de suas pinturas. A gente se envolve, leva essa arte para fora do Mato Grosso do Sul e a gente está recebendo essa medalha aqui com muita gratidão e vamos continuar fazendo alguma coisa pela arte do nosso estado. É um artista nato, você vê o trabalho que ele faz, é uma pessoa que tem dedicado. A Câmara é uma casa de legislar, fiscalizar e reivindicar, mas também é uma casa de lembrar daquelas pessoas que fazem a diferença. Música 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 Música